Às vezes, muita gente que não tem noção, vai voar a primeira vez de helicóptero, eles costumam fazer algumas coisas que podem atrapalhar o voo. Como, por exemplo, eu fiz muito voo panorâmico em cidades, né? A gente pousa o helicóptero, faz aqueles voos panorâmicos, ele decola e pousa. E aí, nesses voos, a gente não cortava o motor do helicóptero, então a pata girando. E a pessoa vinha para embarcar com o celular na mão, e querendo tirar foto, e entra na frente do piloto, e tira foto. E aí você vai decolar, o cara está querendo filmar o painel, o cara esbarra uma perna, um braço no seu comando. Então você tem que ficar de olho e instruir ele também. Vou contar um fato que aconteceu comigo. Foi um dos meus primeiros voos fazendo freelance. Eu não tinha o emprego ainda, eu voava de vez em quando um helicóptero de um empresário aqui em Belo Horizonte. Eu decolei com ele, e ele tinha a habilitação de PP, ele pediu para deixar o duplo instalado. O duplo é o outro comando. É, é o outro comando. Como se fosse um copiloto. Isso, ele era o dono do helicóptero, tinha a habilitação de PP, eu deixei o duplo instalado, decolei, que ele não sabia decolar, e pus para voar ele em voo de cruzeiro, ele que está controlando. Chegamos, pousamos lá na cidade dele, na fazenda dele, aí ele desceu, eu estou pronto para desligar o helicóptero, ele falou, Romulo, espera aí, faz um voozinho aqui com fulano de tal, ele nunca voou, é o primeiro voo dele aqui, só um 360 aqui e pousa. Eu estava com o duplo instalado. O que eu tinha que ter feito? Desligar do helicóptero, tirar do duplo para ele sentar. O correto era isso? Ah, está quase na hora do pôr do sol, não, senta aí, vou explicar para ele que não pode encostar em nada aqui e tal. O cara entrou, tenso, primeiro o voo, né, cara? Sim, emocionado. Girando, aquele barulho, a porta aberta, balançando, ele entrou e sentou, cara. Exato, porque as histórias dos sustos, dos pilotos, tudo começa igual, cara, porque é sempre as mesmas coisas. É, a gente erra nas mesmas coisas. É sempre as mesmas coisas. Doideira. Aí o que acontece? Ele entrou, sentou, só que eu não vi que ele não pôs o fone. E aí eu expliquei para ele, eu falando comigo aqui, falando aqui, ó. Ó, não pode encostar aqui, não põe a mão. E o cara sem fone, lá fora o cara está escutando. Na cabeça dele. E eu, não põe a mão aqui, não faz isso, não faz isso, tal, 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 tal. Beleza. Cara, deixaram a porta aberta. Aí eu falei no fone, olha, você vai puxar a porta e vai fechar essa tranquinha aqui e você vai puxar para a esquerda. O cara do lado de fora, sentado sem o fone, ele só entendeu eu fazendo assim, ó. Nossa, bicho. Ele veio no coletivo, cara, e puxou o coletivo. Coletivo é onde você puxa para o helicóptero subir. Ele entendeu que para fechar a porta tinha que puxar. Pode ter puxar o feio de mão ali. Cara, aí ele puxou. E aí, velho? Balançando e o cara, solta, solta, solta. Ele não soltava, cara. Aí eu, solta, solta, comecei a dar soco. Ele sem entender, ele tirou a mão, a porta fez assim. Aí eu baixei, cara. E o dono do helicóptero lá, assim, desesperado. Deus do céu. Desesperado. Aí ele veio, o dono do helicóptero, o que aconteceu? Eu falei, pô, eu falei com esse cara que não era para mexer. Ele estava sem fone, cara. Aí depois eu pus o fone nele. Ele falou, cara, eu não sabia. Eu achei que era para puxar isso aqui para a porta fechar. Eu falei, cara, mas eu te expliquei. Ele falou, eu não escutei. Aí só depois que eu percebi que ele estava sem o fone. Ele não tinha entendido. E aí eu pedi desculpa, né? Depois que a gente fez o voo. O voo foi tranquilo. Você ainda fez o voo ainda? Eu fiz o voo, cara. Você está ficando doido. Você é louco. Ele é mais doido que ele estava assustado. Eu consigo imaginar o pé assim no pedal, ó, tremendo. Cara, eu fiz o voo. Aí depois que nós pousamos, cortamos. E aí eu fui analisar a situação. A culpa foi minha. Sim. Eu fui o responsável. Então assim, por uma besteira minha, por um... Ah, não. Tá bom. Pode entrar. Vamos quebrar o galho. É um minutinho de desatenção. É um minuto. Não, é como qualquer acidente. É a série de coisa que vai acontecendo. É o pôr o duplo para quebrar o galho para o cara voar. Que o cara não era... Ele era PP, mas não era o piloto. O piloto ali é você. Aí botou o duplo. Aí quebra o galho de não cortar. Você vai quebrando o galho até a hora que... Que dá merda, cara. Que dá merda. E só não deu porque estava em marcha lenta. Entendeu? Se estivesse em plena, já pronto para voar, a hora que ele puxasse, ele ia sair do chão igual um cavalo doido. Caramba, por isso. Deus me livre. Você tá doido. Você tá doido. Você é mídia. Aprendizado.